Estamos aqui em um momento chave da missão internacional Fruit Attraction com os produtores do interior do estado de São Paulo para fazer o Hackatum de inovação. É um momento crucial para expressarmos e organizarmos todas as ideias, todas as inovações que foram vistas na feira e também nas visitas técnicas posteriores. Nesse momento a gente analisa se as inovações fazem parte e fazem sentido para o modelo de negócios da propriedade rural. Seja a inovação em embalagem, que foi muito vista aqui, seja em apresentação de produtos, em mercado, maneiras diferentes de vender, como por exemplo a exportação, que é o alvo, que é um objetivo de muitos produtores aqui. Seja na maneira de se comunicar com os clientes. Então o Canvas, que é a ferramenta que a gente utiliza nesse momento, é muito importante para organizar, para ter foco, porque não são todas as inovações que são viáveis e fazem sentido para o modelo de negócios do produtor. Então é importantíssimo estudar, mapear o cliente baseado na proposta de valor, mapear também os parceiros, produtos, a estrutura de custo, as fontes de receitas, tudo isso a gente está trabalhando aqui hoje para entregar, para fazer muito sentido e fecharmos essa missão com bastante foco e qualidade. Bom, depois da correria que a gente fez para muitas visitas, visitar a feira, hoje é o momento de a gente fazer uma reflexão. Nós estamos fazendo uma pausa, uma pausa de uma reunião, vai uma grande reunião de planejamento. A proposta é um Canvas de inovação. E o Canvas, se a gente pensar em planejamento, que é um exercício importante, é um exercício do planejamento como ferramenta de atuação no mercado, seja para a exportação, seja para o mercado interno. O planejamento tem basicamente duas regras, dois pilares. primeiros, primeiro, planejamento é por escrito, não adianta planejar só pensando, tem que ser escrito. E essa é a proposta que está sendo feita nesse momento. E além de escrito, ele tem que ser escrito a lápis, sempre com a proposta de renovação, sempre com a proposta de repensar. Então não existe certo, não existe errado. Nós fizemos uma pausa, reflexão do que a gente já contempla e do que tem que ser contemplado. E a proposta agora, a gente sair daqui com uma proposta de inovação para cada uma das empresas. Ou seja, cada empresário, na nossa missão agora, está repensando o seu negócio, repensando o seu cliente, repensando a sua proposta de valor. Depois de ter visto tanta coisa nesses dias aqui com o pessoal do SEBRAE, na Fruit Attraction, e em alguns mercados locais, o nosso, como se fosse o nosso SEASA daqui, a gente percebe na hora de colocar essas informações, essas nossas percepções no Canvas, que talvez diante de tudo aquilo que a gente ouviu com o mundo pós-Covid, com guerra na Ucrânia, com todos os problemas que isso causou, para quem está começando, para quem está pensando em exportar, vai ter que dar esse próximo passo com muito mais cuidado e com muito mais planejamento, porque não é um momento tão favorável assim para o mundo. Então o risco também pode ser grande. Essa foi a percepção que eu tive aqui conversando com todos os produtores ou os que fazem a ponte entre o produtor e o consumidor final. Então, para mim, esse momento aqui está valendo ouro. E agora, eu espero que assim que a gente terminar esse exercício de hoje, a gente encontre a resposta que está buscando para iluminar um pouquinho mais a nossa mente e a gente poder fazer o trabalho direitinho. Um exemplo que a gente pode expressar aqui são as parcerias estratégicas. É muito importante o produtor compreender quais são outros produtores ou outros fornecedores que muitas vezes não estão aqui fazendo parte dessa missão, mas que irão contribuir para a entrega de valor baseado nas inovações que vivemos aqui na feira. Então os produtores estão processando isso, fazendo aqui uma primeira versão do seu Canvas remodelado depois da missão. E depois eles vão poder reapresentar esse modelo de negócios, revisitá-lo para ter um maior foco, uma maior aderência ao objetivo proposto. Cada produtor tem um objetivo. alguns querem exportar, outros querem inovar, outros querem se comunicar diferente com o seu cliente, lançar novos produtos, plantar outras variedades que foram vistas aqui. Então tudo isso está sendo reprocessado e reprogramado aqui no Canvas.